Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento dos cartões Smiles. É isso mesmo, o lançamento dos cartões Smiles Visa pelo Banco do Brasil e pelo Banco Santander. Categorias Gold, Plátino e Infinity pelo Santander, Internacional Gold, Plátino e Infinity pelo Banco do Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Então eu recebi aqui a cópia dos cartões na categoria Internacional Gold, Plátino e Infinity Programa Smiles, lançamento Visa, que o Mastercard já tem hoje, o Internacional Gold e o Plátino pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. E nessa leva aqui do Visa, o Bradesco ainda não entrou. Pode ser que o Bradesco apareça lá na frente, mas por enquanto só o Banco do Brasil e o Santander aderiram ao programa Smiles Visa. E aí chegou o lançamento aí, que é o Infinity. Muito bonito, por sinal, muito bonito o Visa Infinity. E agora a gente vai ver as vantagens, se vale a pena ou não ter esses cartões Visa pela Smiles. E aí chegou o Santander, com esses cartões agora lançamento no Santander, o Gold, o Plátino e o Infinity. E no Banco do Brasil, as quatro categorias alavancando uma a mais que o Mastercard aí do seu programa Smiles. Deixa eu mostrar para vocês como funciona para ganhar os pontos bônus que eles estão informando aí a partir do dia 7 até o dia 8 de janeiro de 2018. Quem adquiriu o cartão vai ganhar bônus extras. O Visa Infinity O Visa Infinity, no Brasil, na categoria Visa, ele é o maior cartão do Brasil. Como o da Mastercard Black, como o do Omega Express do Platinum Car e por aí vai. O Elo, o Nanquinho maior. Então, muitas pessoas não conseguem ter o Visa Infinity direto pelo banco. Então, para quem não é correntista, consegue pelo Santander e também pelo Banco do Brasil solicitar esse cartão não correntista. No Bradesco, também para quem não é correntista, consegue através da central 0800. Aí você pede pelo 0800, manda os seus documentos, sendo aprovado, você também recebe o cartão internacional Gold ou Platinum do Bradesco. Mastercard. As informações que eu passei aí para vocês, dessas quatro categorias, que é o Internacional, o Gold, o Platinum e o Infinity, são do programa Smiles. Para ter esses bônus, tem que ser do Clube Smiles para você ganhar a maior quantidade de bônus, sendo do cliente do Clube, sendo cliente do Clube Smiles. Não sendo cliente do Smiles, também recebe o bônus que eu falei para vocês aí. O Banco do Brasil é uma agência, eles me mandaram a tabela, fizeram a impressão e eu vou falar para vocês a anuidade dos cartões do Banco do Brasil, uma vez que não está no site direto como o tal do Santander. Então, eu vou falando a anuidade, vai aparecer o cartão aqui na tela para vocês acompanharem comigo aí. Então, o Smiles do Banco do Brasil Internacional, tanto o Visa quanto o Mastercard do Banco do Brasil, a anuidade é a mesma. A anuidade é a mesma. Então, o Smiles Internacional do Banco do Brasil, 286 é essa anuidade. Gold Visa Smiles, 354. O Smiles Platinum, 504. Visa Infinity do Banco do Brasil, 1092. Então, a anuidade mais alta que eu ouvi do Visa até agora, porque o Ourocard Visa, então, a anuidade do Visa Infinity, 1092. Por ser um Visa travado aí no programa de identidade somente da Smiles e das suas parceiras, a anuidade eu achei alta. Porque o Banco do Brasil tem outros Visa Infinity, o Ourocard, por exemplo, está saindo, o Ourocard Visa Infinity, está saindo 881. E esse do Banco do Brasil, o Ourocard, você pode transferir para qualquer programa. Por exemplo, eu solicito um Visa Infinity do Banco do Brasil, o Ourocard, ou estilo, ou do varejo, né? Eu vou pagar 881. E eu posso transferir os pontos para qualquer programa, né? Para Múltiplo, Smiles, para TudoAzul. Já esse Visa Infinity Smiles, ele fica, é automaticamente os pontos jogados ao programa Smiles. Ele é transferido automático para o programa Smiles. Então, eu achei uma anuidade salgada dos cartões Platinum e dos cartões Infinity da Smiles, tá? E do Mastercard também, eles levaram a anuidade dele, tá? Agora, um dos gargalos para solicitar o cartão do Banco do Brasil, eu não vejo muita vontade. Por exemplo, eu tenho esse cartão Mastercard do Banco do Brasil, certo? Se eu pedir outro cartão do Banco do Brasil, o limite desse meu cartão é o mesmo desse Visa. Ou seja, eu vou pagar duas anuidades à toa. Porque eu já pago anuidade desse daqui, vou pagar desse também, pra quê? Né? Então, não vale a pena os cartões do Banco do Brasil para quem já é cliente, tá? Inclusive, para mim, apareceu na tela que eu posso solicitar qualquer um desses quatro cartões no site. Né? Porém, eu vou pagar anuidade. Você já precisou pagar mil euros de anuidade do Visa Infinity? Eu não vejo, pra mim, Leandro, interessante esses cartões, tá? Porque transfere apenas para o programa da Smiles e para os seus parceiros aéreos aí, tá? Então, pra mim, eu não vejo essa vantagem, não. Agora, pra quem não tem e quer ter um cartão bom, ele se torna bom do Gold pra cima. O Santander, então, vocês estão vendo aí na tela, que pra pedir o Gold, a renda é 1.500, né? O Platão, 7.000 e o Infinity, 20.000, tá? Por que que tá diferente aqui a milhagem mostrada pelo Santander? Porque no Santander, tá mostrando pra quem não é cliente do Clube Smiles. Porque quem é cliente do Clube Smiles, terá mais milhas, tá? Então, aqui tá mostrando no Santander, pra vocês verem o que vocês viram aí na tela, que vocês viram aí na tela, foi pra quem não é cliente do Clube Smiles. Por isso que tá com essa baixa pontuação. É 1.75, 2,225 e 2,50 pra quem é cliente do Clube Smiles. E os benefícios são os mesmos, que eu falei do Bando Brasil, os mesmos da Smiles, tá? Porque não é o Santander que tá dando benefício, é a Smiles e a Visa, tá? Eu achei muito bonito os cartões pelo Santander, né? Com o desenho das cidades, escrito embaixo, né? É o Gold, o Platinum, o Infinity. Lembrando que a promoção acaba dia 8 de janeiro, esses bônus, tá? Então agora é o momento de você solicitar o cartão, caso você tenha interesse, né? Então esse foi o vídeo de hoje, referente ao Visa do Smiles. Lançamento, em primeiro lugar aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda oficial, né? Tudo sobre cartões de crédito, conta corrente, bancos. O nosso canal dispara aí, em primeiro lugar, referente ao assunto, não é verdade? Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês por estar me ajudando que o nosso canal cresça a cada dia, vem crescendo muito, né? Graças a vocês. Quero agradecer também a todos os meus amigos que estão aí ligados no nosso canal, vocês aí do país inteiro, também fora do Brasil, Portugal, Nova Iorque, assistindo nosso canal aqui. Meus amigos que estão aí também. E eu quero agradecer a você, que sempre está ligadinho aqui com a gente, dando aquele joinha, né? Comentando nossos vídeos aí. E lembrando que segunda-feira tem um quadro novo, né? Você pergunta, eu respondo. Então, eu vou responder. Já tivemos mais de 76 perguntas e eu vou selecionar algumas. E as que eu não conseguir, eu jogo para outra segunda-feira, tá certo? Até o próximo vídeo. Pedindo Deus!